Aqui meus amigos, é Té de Arad, foi nesses montes, nesse local que os israelitas destruíram os cananeus Foi aqui que eles lutaram contra os cananeus e venceram bravamente Esse local está narrado em números, em juízes também Aqui nesse local os israelitas venceram e passaram a chamar de Oman É aqui, Té de Arad Foi nesses montes aí que tudo isso ocorreu Aí é a fonte de água que os arqueólogos acharam Mas em resumo foi nesse lugar em que toda a história aconteceu